Aqui não existia nada, nem luz, nem um rádio tinha aqui em Carrapateira. Aí quando foi em 69, aí foi instalada aqui a luz de Paulo Afonso. O governador João Aglipino, quando chegou em Carrapateira, para a inauguração da energia de Paulo Afonso, subiu no palanque, olhou para as serras e disse quando fui assinar o convênio das minas de energia em Brasília, o ministro falou. Senhor governador, Vossa Excelência no seu Estado tem muitas das cidades que não poderão ser eletrificadas, porque são as cidades muito pequenas e dá prejuízo à companhia. Eu lhe respondi que seria impossível que só os homens das cidades grandes tivessem o direito de serem iluminados, quantos das cidades pequenas ficarem na estrelas. Por isso que nesses instantes, os homens e as mulheres de Carrapateira serão iluminados. Aí bateu a chave. Na época de 69, eu já fui crescendo. Eu vi a reportagem do jornalista falando que no futuro, depois do ano 2000, nós íamos fazer turismo espacial, visitar a Lua, normal, como se ia daqui para João Pessoa. João, você já viu o gráfico do futuro aqui, que o pessoal, na época de 69, quando o homem foi à Lua, eles falaram um monte de besteira. Está até escrito aqui, ó. Em 1980, veículos tripulados sobrevoaram o mar. Em 2005, o homem vai se comunicar por telepatia. Em 2010, o ser humano vai se comunicar com o extraterrestre. Em 1985, haverá controle químico contra as taras hereditárias. Em 1975, haverá uma base lunar temporária. Em 1990, haverá controle do tempo. Eles previram também jornais impressos a domicílio. Chegou, né? Aqui não. Aqui não. O homem à Lua. Se eu tivesse um aparelho ou alguma coisa, eu queria ir lá conhecer. Nem que eu fosse no avião todo quebrado, mas eu ia. E eu nem sei se o avião vai à Lua. Mas na televisão eu já vi. Mas eu queria tanto conhecer de perto. E eu tenho certeza que gostaria mesmo de conhecer. E eu tenho certeza que gostaria certo para ver o quebrado é? Obulw. É um aparelho. O、W32 termine de maior corpusita. Então, eu ensinarar um aparelho, A CIDADE NO BRASIL